A Maria caiu, pode esconder. Meu Deus, como você está descabelada Maria Clara. Deixa eu te pentear. Nunca vi você tão descabelada assim. Olha, a escova não está quase passando aqui na sua cabecinha. Não está assim nada. Mãe, o que a senhora está fazendo aí, hein? Ah, meu filho, estou penteando aqui o cabelo da Maria Clara. Ela estava toda sonhada. Mãe, falando Maria Clara, que ela é boneco do JP. Ah, o seu boneco do JP está lá em cima. Você quer que eu pegue? Sim. Ah, então vai encher uma garrafinha de água para a mamãe que eu vou pegar o seu bonequinho. Tá certo? Tá. Ai, 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 eu não gosto de ficar sozinha. Vamos lá, rapidinho. E eu vou encher a garrafinha de água para pegar uma senhora. Vou pegar a boneca, a mamãe. Prontinho. Agora eu vou brincar com o meu filho. Prontinho. Já está aqui com a boneca do JP. Mamãe, a senhora temorou. É, mas a gente está aqui. Você encheu as garrafinhas? Sim, vai lá na geladeira. Tá bom. Mas cadê a boneca da Maria Clara? O que é a garrafinha de água? Não. A manhã caiu. Pode poder. É? Não. Não. Pode poder. Não. Não. Pode poder. É. Você tem certeza que você não pegou, Igor? Peguei, não, mamãe. Está vestido nas garrafas. Subiu. Então foi o Gabrielzinho. Ah, não, mamãe. Foi o Gabrielzinho. Ele jogou na piscina. Então vamos lá, Igor. Vamos lá. Vamos lá, mamãe. Rápido. Que isso, João. Vem se acordar. Pronto. Chegamos. Chegamos. Tem muita coisa aqui, mas a boneca da Maria Clara tem uns que é peço que não vai. É, Igor. Realmente ela não está aqui. Mamãe, a gente só vai descobrir se a gente encontrar o Gabrielzinho. É verdade. Vamos ver o Gabrielzinho. Eu digo o quê? Eu digo o quê? O que vai se encontrar, mamãe? Mamãe, olha o que dá pra Maria Clara. Olha o que dá pra Maria Clara. Você está fazendo o quê no chão? Oi. A Maria Clara está quebrada. Ai, não. Ai, meu Deus. Isso é coisa do Gabrielzinho. É, isso é coisa do Gabrielzinho. Vamos procurar ele. Vamos procurar. Vamos, vamos, vamos. Ah, não. Olha onde está a chinelinha dele. Ele só pode estar com ele aqui. Com certeza. E dentro dessa caixinha, vamos ter uma conversinha agora. Gabrielzinho. Ah, foi você que quebrou a minha boneca da Maria Clara? Isso mesmo, Gabriel. Foi você que quebrou? Não, foi sem querer. Tem certeza, Gabrielzinho? Sim, mamãe. Desculpa. Ah, foi sem querer, né? Então vamos tentar ajeitar essa boneca, né? Vamos. Vem, Gabrielzinho. Ai, aqui mesmo, Ivo. Já estou cansada de rodar atrás desse Gabrielzinho. Vem. Vem. E vamos ajeitar essa boneca. Sim. Agora vamos consertar a boneca e vamos conversar com o Gabrielzinho, né, mãe? É, a gente precisa ter uma conversinha. Não pode pegar as coisas escondidas, tá certo, filho? Certo. Tá bem que você aprendeu a lição. Então foi isso, pessoal. Eu estou com a gente aqui para a gente ver de vocês. Isso mesmo, pessoal. Devemos sempre ter cuidado com os nossos brinquedinhos. E aproveita e vai deixando o seu like, se inscreve no canal e aperte no sininho das logificações. E então vai curtindo e assistindo, vai curtindo e assistindo, vai curtindo e assistindo. Beijão, galera. E até a próxima. E segue o Gabrielzinho, o blog do Gabriel e o Igor Barroso. Tchau, pessoal. Beijão. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.